Agora, não adianta me ligar e não chora Sape é recuo, vai pra lá, que demora Pra perceber que esse mundo ia girar Pra perceber que esse mundo ia girar E agora, não adianta me ligar e não chora Sape é recuo, vai pra lá, que demora Pra perceber que esse mundo ia girar Pra perceber que esse mundo ia girar Tô bonito, né? Quem mandou tu terminar? 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 E agora? Sape é recuo, que demora Pra perceber que esse mundo ia girar Pra perceber que esse mundo ia girar E agora, não adianta me ligar e não chora Sape é recuo, vai pra lá, que demora Pra perceber que esse mundo ia girar Pra perceber que esse mundo ia girar Tô bonito, né? Quem mandou tu terminar? Tô bonito, né? Quem mandou tu terminar? Tô bonito, né? Tô bonito, né? Tô bonito, né? Attermo 80 80 80 80 80 Vamos lá.